Alguém já falou, você só vale o que tem ou enquanto está vivo. Mesmo com mais de 60 anos de carreira, trabalhado com os maiores atores do Brasil, desde a velha geração até a nova geração, Elisângela não teve um velório marcado por famosos. Somente apareceu por lá a atriz Elizabeth Savala, com quem contracenou em várias novelas. O único global que mandou alguma rosa, algumas flores, foi o ex-diretor da Globo, Bonnie. Do mais, ninguém. Nem mesmo pessoas que trabalharam com ela em várias novelas. O que aconteceu? Muita gente explica que, por não tomar vacina contra a Covid e se posicionar um tanto quanto conservadora, muitos famosos atores e atrizes, que até gostavam dela nos bastidores da TV Globo, preferiram nesse momento não aparecer. E aí, vale mais a política esquerda e direita ou a amizade? Os anos de trabalho se acabam porque a pessoa se posiciona contra você, sim ou não? E no mundo dos famosos, existe amizade verdadeira? O que é que você acha? O que é que é isso?